Não quero mais Se seguir um só caminho Tanta mágoa, tanta dor Dia após dia sem parar Pra que chorar com a mesma dor Tanta dor Não quero mais pensar No que vai ser Somente com a dor Eu te entendo melhor Sabendo o bom da dor Eu vou te guardar Com muito amor Capaz de um dia achar você Sem nem mesmo esperar E vou dizer Não quero mais pensar No que vai ser E vou dizer Não quero mais pensar No que vai ser Não quero mais pensar Não quero mais pensar Somente com a dor Eu te entendo melhor Sabendo o bom da dor Eu vou te guardar No que vai ser Eu te entendo melhor Eu te entendo melhor Eu te entendo melhor Eu te entendo melhor Eu te entendo melhor